A Caixa Econômica Federal creditou nesta segunda-feira o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro. O pagamento está sendo feito por meio da conta poupança digital da Caixa. O trabalhador pode sacar ou realizar transferência para outros bancos a partir do dia 14 de novembro.